A polícia precisou interditar a rodovia para a retirada do corpo na BR-226 em Timon. Segundo a polícia, por volta das 4h30 da tarde, o motorista desta caçamba seguia pela rodovia quando atingiu um motociclista. O homem, identificado como José Nicodemos de Souza, de 61 anos, morreu na hora. O impacto foi tão violento que decepou uma das pernas. De acordo com testemunhas, o motoqueiro adentrou para atravessar essa BR ao lado da Vila do Bec. Comento que, segundo o motorista, mesmo com as frenagens, a gente nota algumas marcas aí, ele chegou a colher essa pessoa. O motorista da caçamba foi preso na hora, mas, de acordo com a polícia, ele não teria ingerido bebida alcoólica. A documentação do veículo também estava regular. Isso demonstra os cuidados que todos devem ter aí na direção. O corpo foi retirado da BR quase uma hora depois do...